o calor da desgrama e você tá falando que tá com frio tá com frio bate a bunda no rio hein Mateus nós tem que ativar esse portal mano faz muito tempo que não tá ativado ó eu tentei um pedaço de madeira aí não sei nem se funciona essa porcaria aí Mateus sabe que funciona ainda não ele tá querendo fazer alguma maldade fazer ele tá querendo fazer alguma coisa comigo tá ligado só que eu tô meio esperto eu tomei cabreiro porque a lógica é simples ele pode tá fazendo algum comprou com a bruxa ou sei lá velho não não confio e você pode ser meu amigo mas trouxa eu não sou velho o que que tem tá fechado ou tá aberto o que que tem A wn A de A de 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Agora o é isso? Acá, olha... Está aqui... Amém... O que você está com? O que você está com? Não, 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 não. É bruto! É bruto! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Viu! Eu vou pegarie os aqui! É bruto! O que que você fez comigo, véi? O que que você fez comigo, Matheus? Sai Eu não quero mais papo com você, véi. O que que você fez comigo, mano? Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê meu boné? Eu vou te ajudar só quando você parar de trair eu. Você falou que ia vir aqui me mostrar uma coisa. Você me transformou em criatura também, véi. O que que é isso, mano? Não precisava descer dessa forma. Você falou que eu precisava te ajudar, mas não precisava fazer isso. Agora eu tô ruim, véi. Por causa da culpa, mano. Eu tenho que se transformar de novo. Pra quê, véi? A Nãe não sabe nem onde a bruxa tá. Ela tá aqui. Ela tá aí. O livro? Cadê a criatura boss, mano? Eu tô passando mal, mano. Por que que você fez isso comigo, mano? Você tacou eu dentro do portal, você é louco? Você não viu o fogo saindo, véi? Que que é isso? De onde saiu aquele fogo lá, mano? Como é que você fez isso? Olha o meu boné lá, véi. Pega lá dentro do portal, lá o meu boné, véi. Eu não vou entrar aí mais, não. Não vou mais entrar aí, Matheus. Sério mesmo. Pega ela pra mim, meu boné, véi. Eu preciso te ajudar de que forma, mano? A criatura? Qual criatura, mano? A bruxa? Olha aí o que você fez, mano. Você machucou meu pescoço, véi. Não sei nem de que jeito. Vem aí, o que você fez com meu pescoço, mano? Machucou um pouco. Olha aí. Você mordeu meu pescoço, viado? Tá louco? E como é que você tira a tua transformação? A minha saiu, não sei como. Eu tô bem mau ainda, mano. Tô com dor de cabeça, tontura. Vamos embora, mano. Tô com dor de cabeça, tontura. Tô com dor de cabeça, tontura. Tô com dor de cabeça, tontura. Tô com dor de cabeça, tontura.